E ele vai nos trazer a palavra de Deus, palavra do céu para o nosso coração, para estimular-nos a uma vida de adoração, de gratidão, por todo o bem que Deus tem feito a nós. Senhor Deus, eis aqui o teu servo, a quem tu chamaste para ser ministro da tua palavra e dos sacramentos. Que o Senhor nosso Deus seja propício a ele, usando-o, assistindo-o na exposição da tua palavra nessa noite. Mas igualmente te pedimos para que tu sejas propício a nós, rebanho, ovelhas de Cristo, que aqui nos encontramos, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão em casa, ser tu, ó Deus, servido em falar conosco nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor desça até nós. Nós te pedimos isso humildemente. Nós te pedimos isso por amor a Jesus, o teu filho. desça até nós e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Pastor Robson, Deus o abençoe e o use para a glória do nome dele. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Para a nossa reflexão nessa noite, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 116. É um Salmo que foi lido aqui quando nós começamos essas exposições, nessa série de O Conte as Bênçãos. E é um Salmo realmente usado para ações de graças. É um Salmo de gratidão e muito usado em contextos de aniversário. Várias vezes já ouvi esse texto sendo lido em contexto de aniversário, aniversário de casamento ou outros motivos de gratidão. Então nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Mesmo assentados como você está, como vocês estão, eu convido você a ler comigo esses dois versos. Salmo 116, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Quando eu estava meditando neste texto há um tempo atrás, eu estava observando uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com você. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dar presente para as pessoas. Não é que eu tenho dificuldade em dar presentes. Eu tenho dificuldade em escolher algum presente para a pessoa. Dar presente, eu até gosto muito de dar presente. O problema todo é que eu fico apavorado na hora de escolher alguma coisa. Independente que seja uma pessoa que eu não conheça muito bem ou de ser uma pessoa que eu vivi a vida inteira ou tenho muito tempo de intimidade com essa pessoa. Eu não consigo. Me dá um estado de nervo tremendo. Um estresse tremendo. Porque, ainda que eu saiba o que a pessoa precisa, ainda que ela possa um dia ter falado, reclamou alguma vez ou falou alguma coisa que me deu uma dica, mas aí chega lá na hora e eu modelo, cor, o que eu vou comprar. E eu fico naquela situação. Seja uma coisa mais complicada, seja uma coisa simples. Eu tenho muita dificuldade. E quando acontece de comprar para uma pessoa, ou ter que você... Agora, nesse final de ano, geralmente tem muitos aqueles amigos X, ou amigo oculto, não sei como é que chama aqui. Em algumas regiões é amigo X, outros é amigo oculto, tem outros nomes também, outras regiões. E aí você tira uma pessoa e você fala, você lembra que você já foi na casa dela, você lembra que você já foi no quarto dessa pessoa, você lembra que ela já mostrou o closet dela. E aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou dar para essa pessoa? Essa pessoa tem tudo. Ela mostrou o closet dela. Quando ela abriu, eu pensei que era uma centopé que morava lá, de tanto sabato que tinha. Quando eu mostrou o guarda-roupa, tinha roupa de tudo quanto era cor, de tudo quanto era modelo, para todo tipo de ocasião. Enfeite de casa? Ih, tem os montes, está faltando lugar na estante. O que eu vou dar para essa pessoa? Não sei se isso acontece comigo. Só comigo. Talvez aconteça só comigo. Mas acredito que seja uma coisa, principalmente nesse segundo contexto, seja uma situação complicada. E é justamente nesse contexto que o salmista aqui está fazendo essa pergunta. Quando ele começa aqui essa pergunta, o que darei ao Senhor? Essa primeira parte da pergunta. O que darei ao Senhor? O que eu posso dar para aquele que é dono de todas as coisas? O que eu vou dar para aquele que é Senhor, é soberano sobre todas as coisas? Que criou todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, para o louvor da sua glória? O que eu vou dar para ele? Se tudo é dele? Essa pergunta, queridos, ou esse início de pergunta, porque não é a pergunta completa, mas essa primeira parte da pergunta, nos faz refletir, o que podemos dar ao Senhor? O que temos dado ao Senhor? O que temos prestado ao Senhor? O que temos procurado oferecer ao Senhor? O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Quando você vai lá no Salmo 50, convido você a voltar algumas páginas aí, algumas folhas, no Salmo 50, ele diz assim, no verso de número 9, 10 e 11, de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Tudo é dEle. E aqui está falando num contexto de culto. Aqui o salmista, através do Senhor, nos traz uma lição sobre a questão cúltica. Porque o povo oferecia holocausto como se fosse assim, levava suas ofertas, e possivelmente muitos deles levavam de uma maneira assim, como se estivesse fazendo um favor para Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós viemos aqui à igreja, estamos aqui na igreja, como se fosse assim, lembra que naquele dia eu fui na igreja, lembra daquela bênção que eu estou pedindo um tempão, estou fazendo a minha parte. Não diz aí que tem um texto na Bíblia que eu nunca achei, que é faça a tua parte que eu te ajudarei? Então eu estou fazendo a minha parte. Às vezes nós fazemos isso, queridos. Queremos fazer uma barganha com Deus, e aí a gente vem à igreja, a gente vem até na reunião de oração, a gente vem nas programações de sociedades internas, a gente faz coisas que nunca fez, quando a gente está precisando de alguma coisa. E aí Deus nos traz aquela lição aqui, através desse salmo, tanto na parte que darei, quanto no salmo 50 aqui, falando assim, meu, são todas as coisas. As ofertas que vocês trazem, é tudo meu. aquilo que vocês têm que, vamos trazer a questão do dízimo, oh, estou entregando o dízimo, oh, os 10% estão aqui, os 90% que estão ainda na sua administração, também é meu, é o que está dizendo Deus. Não vá achando que é só porque você entregou os 10%, que os 90% você pode fazer o que você bem entender, até em coisas pecaminosas. Não! é para a glória de Deus também. A sua juventude é para a glória de Deus. A sua meia-idade é para a glória de Deus. A sua velhice é para a glória de Deus. Tudo é dEle. E é para a glória dEle. O que darei ao Senhor, já que tudo é dEle. já parou para meditar nisso? Já parou para analisar essa questão? Ou você ainda está achando que alguma coisa que você tem, que você é, é sua mesmo, é de você, pertence simplesmente a você. Você conseguiu com a força do seu braço, com o poder da sua inteligência. inteligência. Engano meu e seu, se você está pensando assim, se eu penso dessa maneira. Tudo é do Senhor. O que darei ao Senhor? Mas a pergunta continua. E ela fala assim, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Voltamos lá, no verso de número 12, do capítulo, do Salmo 116. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu estava observando que alguns salmos trazem essa visão sobre a questão das muitas bênçãos do Senhor. O Salmo, o Salmo de número, agora fugiu aqui da memória, 40, Salmo 40, verso 5, o salmista, ele vai falar assim, que são muitas, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem feito para comigo. Eu quiser anunciá-las desde amanhã, mas são inumeráveis, mais do que eu posso contar. O Salmo 103, verso 1 e 2, ele diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quebrar um protocolo aqui, não é protocolo, não é protocolo. Quebrar um pouquinho do protocolo e queria fazer um exercício com os irmãos aqui. Vocês vão ter 30 segundos, eu vou marcar 30 segundos aqui e vocês vão pensar em 10 bênçãos do Senhor hoje na sua vida. 10 bênçãos, vamos lá. Pode começar aí, você não vai contar alto não, é só puxar da memória aí. 30 segundos, dá para pensar em 10 bênçãos tranquilamente. 5 segundos finais, se ainda está faltando uma ou duas bênçãos aí, lembra aí rapidinho. Pronto. Pensaram? Conseguiram aí? Glória a Deus por isso, porque são muito mais do que isso. Agora, pensa em 10 dificuldades que você teve hoje. Pensa aí, em 10 dificuldades. cinco secundinhos. Cinco secundinhos. Conseguiram achar as 10 dificuldades aí? é assim. As bênçãos do Senhor são sempre mais poderosas do que as nossas dificuldades. a grande questão é que a gente dá muito mais ênfase as nossas dificuldades do que as bênçãos do Senhor. Nós abrimos mais a nossa boca para murmurar, para reclamar das dificuldades do que para agradecer as bênçãos. contar as bênçãos. Contar as bênçãos é difícil demais, mas lembrar das adversidades, isso está na ponta da língua. queridos, tenho certeza que muitos aqui, quando estavam contando as suas bênçãos aí, nos 30 segundos, lembraram do emprego, lembraram da família, lembraram da saúde, lembraram de uma cura de enfermidade, lembraram de um exame que saiu resultado hoje e foi tudo bem, graças a Deus, lembraram de coisas assim. Mas você parou para lembrar que você está, essa oportunidade maravilhosa de estar aqui hoje. Você lembrou que é Deus quem te dá a vida e por isso você está aqui? Você lembrou que você está enxergando, andando, ainda que seja com óculos, mas enxergando, andando, vestido, alimentado, falando, ouvindo, se movimentando, porque Deus assim permite, porque se Ele falar assim, para de piscar, você vai ficar com o olho estatalado assim? São coisas que às vezes a gente esquece porque são coisas que a gente vê como natural do corpo, natural da vida e esquece que é o Senhor quem nos dá todas essas bênçãos. Esquece. Meus queridos, nós não fazemos nada se não for pela graça e misericórdia do Senhor. É porque Ele permite, é bênção do Senhor e precisamos ser gratos ao Senhor por tudo isso. o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Quando eu estava falando com os adolescentes na sexta-feira passada, encerrando as nossas atividades, eu falei justamente sobre o Salmo 103. E a gente esquece. Sabe, quando a gente vai fazer a nossa oração, claro, quando a gente vai fazer a nossa oração pública, a gente é mais objetivo, claro. Porque nós temos aqui, digamos assim, um certo limite de tempo. Mas quando você está lá no seu quarto, quando você entra na intimidade com o Senhor, onde não há telefone tocando, onde não há cônjuge chamando, onde não há filho querendo brincar com você, onde não há patrão ligando para você, ou o funcionário ligando para você, onde é você e Deus. Ali você desliga o celular, você avisa para a sua família que você vai entrar no seu quarto para orar, ou então você aproveita a madrugada, ou o momento que está todo mundo dormindo, não sei. Mas aquele momento entre você e Deus, você procura fazer uma lista de todas as bênçãos do Senhor? Ou você é daqueles que falam assim, Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando disso, estou precisando disso, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso também, estou precisando disso, eu peço também isso, eu peço por isso aqui, peço por isso aqui também, e muito obrigado por todas as suas maravilhas em nome do Senhor Jesus, amém. Começa a listar, é um grande exercício para você ver o quanto a graça do Senhor é sobre a sua vida, quanto você é agraciado, abençoado pelo Senhor todos os dias, isso faz com que o seu coração se encha de gratidão e tire a murmuração dele. comece a agradecer ao Senhor de maneira assim, contando mesmo, e aí você vai fazer como aquele hino que nós conhecemos muito bem, foi cantado também há um tempo atrás, há umas quartas-feiras atrás, conte as bênçãos, dize as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Comece a puxar da memória, comece a puxar, mas não comece a puxar somente aquela situação, e aí vem um outro hino também lindíssimo, que nós conhecemos muito bem, que ele fala, eu te agradeço ao Pai pelo meu trabalho, eu te agradeço ao Pai pelos meus amigos, eu te agradeço ao Pai pela minha família, mas ele também fala, ele fala dos meus inimigos, ele fala que eu agradeço pela correção paterna, quando eu falho, por que que ele lembra dessas coisas? Porque em todas essas coisas nós somos ensinados, e nisso nós também agradecemos ao Senhor. As adversidades que passamos, as lutas que passamos, elas têm um objetivo na nossa vida, e precisamos agradecer nessas situações também. Precisamos agradecer nessas situações. Aí nós lembramos de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, onde fala em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo, em todas as circunstâncias nós podemos e devemos dar graças. Mas será que nós temos feito isso? Será que nós vemos realmente a bênção do Senhor, o ensino do Senhor, até nos momentos de adversidade, e temos sido grato ao Senhor por isso? que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E aí ele começa, e eu peguei uma parte da resposta também, que é muito interessante para nós. Continuando, o verso de número 13 diz assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Queridos, isso aqui mostra a nossa dependência total do Senhor. Por que que mostra a nossa dependência total do Senhor? Porque ele está falando aqui que é o mais do mesmo. O salmista, quando ele escreve esse salmo, a gente observa, quando você lê todo o salmo, você percebe que ele está agradecendo ao Senhor por alguma situação que ele passou. Nós não sabemos especificamente se foi uma enfermidade do qual ele foi curado, não sabemos se foi uma perseguição de algum inimigo do qual ele foi liberto, mas ele passou por alguma diversidade. A gente pode observar aí o verso de número 3 e 4 diz assim, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Mas observe o que ele diz no verso 4, então invoquei o nome do Senhor. Olha o que diz o verso 13, parte B, invocarei o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justa o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E aí, ele diz no verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Ele começa respondendo, o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, seus benefícios para comigo, falando assim, Senhor, eu preciso mais do mesmo, eu preciso do Senhor. Eu não tenho que entregar o Senhor porque tudo já pertence ao Senhor. Então, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou clamar, eu vou chamar em alta voz o Senhor, porque eu preciso, continuo precisando do Senhor. Eu continuo precisando do Senhor, continuo, assim como eu e você continuamos precisando do Senhor. e aí ele traz essa visão do tomarei o cálice da salvação. E aqui a gente pode observar, eu não sei se ele está lembrando daquele mesmo, daquele texto, daquele salmo, salmo 23, quando ele fala sobre a questão preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, falando da plenitude do Senhor no nosso coração, falando da abundância do Senhor, da presença do Senhor na nossa vida, ou se ele está fazendo um contraste com o mesmo cálice, com um cálice, não o mesmo cálice, mas o cálice que é destinado aos ímpios, como diz lá no Salmo 75, se você for lá no Salmo 75, ele vai falar que há um cálice, um cálice de ira espumando sobre os ímpios. E ele está fazendo um contraste, o meu cálice é o cálice da salvação, o cálice deles diz, é um cálice de ira. Mas aí nós lembramos de alguém, de alguém que tomou esse cálice da ira no nosso lugar. Conta-se a experiência de uma pessoa, eu ouvi essa história há um tempo atrás, e ela marcou, eu não vou lembrar de todos os detalhes dessa história, mas eu acredito que é muito importante, é muito pertinente no momento. Diz que uma pessoa que vivia num país de contexto de perseguição religiosa, foi convertido ao Evangelho, e essa pessoa, ela foi descoberta, não sei se denunciaram ela, são coisas da história que eu não me lembro ao certo, sei que essa pessoa foi presa, e ela foi torturada para que ela negasse o Evangelho, e ela não negou o Evangelho. Então amarraram essa pessoa, era um homem, amarraram essa pessoa nas pilastras da sala onde ele estava ali, levaram ele para uma sala, amarraram ele nessas pilastras, trouxeram o filho dele de cinco, seis anos, e começaram a espancar aquela criança na frente daquele homem, falando para ele negar o Senhor Jesus, e ele ouvindo o seu filho ali apanhando daqueles homens e falando, papai, me ajuda. E aquele homem não podia fazer nada, porque estava todo amarrado. E aquela criança veio a falecer. Aquele homem, eu também não me lembro do detalhe, mas ele, de uma certa forma, foi liberto, ele escapou, não me lembro ao certo, e ele começou a viajar por vários lugares, anunciando aquilo que tinha acontecido com ele, contando o seu testemunho, e ele virou e falou em um determinado lugar que ele, naquele momento em que o seu filho estava apanhando até a morte, ele falou que ele viu o amor de Deus ali na vida dele. E uma pessoa se levantou e falou assim, como é que você pode falar um negócio desse? Como é que você pode dizer que você viu o amor de Deus vendo o seu filho morrer na sua frente? Ele falou assim, porque eu estava todo amarrado. Se eu não estivesse amarrado, eu ia lutar com aqueles homens que estavam batendo no meu filho, mas eu estava todo amarrado, eu não tinha condições de me libertar, por mais que eu me sacudisse, eu não conseguia me libertar. Mas as mãos de Deus não estavam amarradas quando o seu filho estava naquela cruz. A maior bênção que nós recebemos, queridos, e que devemos lembrar delas a cada segunda da nossa vida, é o Senhor Jesus. Aquele que veio para tomar o cálice da ira de Deus, satisfazer a justiça de Deus no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos agora dizer, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos livrar do domínio do pecado, aquele que veio para que pudéssemos pelas suas enfermidades, pelas suas pisaduras, sermos sarados. Ainda que eu não tivesse saúde, ainda que você não tivesse saúde, ainda que nós não tivéssemos família, ainda que não tivéssemos casa, ainda que não tivéssemos comida, ainda que não tivéssemos vestimentas, a presença do Senhor na nossa vida, a salvação em Cristo Jesus é motivo suficiente para agradecermos ao Senhor cada segundo da nossa vida, a cada inspiração e expiração, então meus amados irmãos, nessa noite, faça um compromisso com o Senhor de gratidão, de ações de graças, eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é o seu relacionamento com Deus, eu não sei como é que tem sido a sua oração, eu falei aquilo que infelizmente no nosso contexto é muito comum, petições, 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 mas na hora de agradecer envolvemos tudo num pacote só e acabamos por não ver, não conseguir enxergar o tamanho da graça e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, então faça um compromisso hoje de ter um coração grato ao Senhor, faça um compromisso hoje de começar a enxergar quanto Deus tem sido abençoador na sua vida, como quando ele tem abençoado a sua vida, a cada situação adversa, lembre-se que as bênçãos do Senhor são maiores do que as suas adversidades, lembre-se que você por meio de Jesus Cristo tem a maior bênção que alguém pode receber, a salvação, e você pode invocar o nome do Senhor, você pode clamar pelo nome do Senhor, você pode gritar pelo nome do Senhor porque ele sabe porque você sabe que ele é o seu socorro, ele é a sua fortaleza, ele é o seu refúgio, ele é a sua paz, ele é a sua segurança, ele é a sua esperança, ele é a sua alegria, ele é a sua salvação, que Deus assim nos abençoe, que Deus assim possa abençoar a sua vida de maneira que mostre a você quanto Deus tem sido bondoso, amoroso e misericordioso sobre a sua vida, baixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez, ó Deus bendito, grande é o Senhor como nós cantamos aqui, por isso Deus queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todos os seus benefícios para conosco, pela vida, pela vida em Cristo Jesus, não somente o fato de estarmos respirando com o coração batendo, que também é presente do Senhor, mas pela nova vida que temos em Cristo Jesus, essa, essa é a maior bênção, somos gratos ao Senhor pela salvação, somos gratos ao Senhor também porque estamos aqui nessa noite com o povo do Senhor adorando o Senhor, somos gratos ao Senhor pela saúde, família, trabalho, somos gratos ao Senhor ó Pai, porque até mesmo nas adversidades o Senhor nos mostra a sua bondade, a sua misericórdia, o seu ensino, a sua correção, somos gratos ao Senhor por tudo isso, somos gratos ao Senhor pela tua proteção, como o teu servo Deus falou na oração aqui, um pouco antes do culto começar, até por coisas ó Pai que nós nem vimos, somos protegidos, mas porque não sabemos nós também não agradecemos, Pai bendito, que a nossa vida seja um culto de gratidão e ações de graças ao Senhor, que nós possamos ó Deus deixar a murmuração de lado, deixar a reclamação de lado e sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas pedimos também Pai, porque dependemos do Senhor, e pedimos que tenha misericórdia de nós e naquilo Pai que ainda nos mostramos falhos, corrija-nos para que possamos ó Deus em nome do Senhor Jesus louvar o Senhor com tudo o que somos, com tudo o que temos, porque tudo é teu, em nome do Senhor Jesus que oramos, amém. Amém.